Divaldo, Suruachi, nós o queremos de novo Ninguém se perde no caminho da volta E você continua no coração do povo Divaldo, Suruachi, nós o queremos de novo Ninguém se perde no caminho da volta E você continua no coração do povo O seu trabalho ninguém esquecerá A nossa gente para sempre lembrará Com muito carinho e amor Outra vez Divaldo será governador Divaldo, Suruachi, nós o queremos de novo Ninguém se perde no caminho da volta E você continua no coração do povo Divaldo, Suruachi, nós o queremos de novo Ninguém se perde no caminho da volta E você continua no coração do povo O seu trabalho ninguém esquecerá A nossa gente para sempre lembrará Com muito carinho e amor Outra vez Divaldo será governador Divaldo, Suruachi, nós o queremos de novo Ninguém se perde no caminho da volta E você continua no coração do povo Divaldo, Suruachi, nós o queremos de novo Ninguém se perde no caminho da volta E você continua no coração do povo O seu trabalho ninguém esquecerá A nossa gente para sempre lembrará Com muito carinho e amor Outra vez Divaldo será governador A voz do povo é a voz de Deus A voz de Deus é a voz do povo Divaldo, Suruachi, nós estamos com você de novo A voz do povo é a voz de Deus A voz de Deus é a voz do povo Divaldo, Suruachi, nós estamos com você de novo A voz do povo é a voz do povo A voz do povo é a voz de Deus A voz do povo é a voz do povo A voz do povo é a voz do povo Divaldo, Suruachi, nós estamos com você de novo No coração do povo você continua Seu nome pela rua toda gente solta Divaldo outra vez governador Porque ninguém se perde no caminho da volta A voz do povo é a voz de Deus A voz do povo é a voz do povo Divaldo, Suruachi, nós estamos com você de novo A voz do povo é a voz de Deus A voz do povo é a voz do povo Divaldo, Suruachi, nós estamos com você de novo No coração do povo você continua Seu nome pela rua toda gente solta Divaldo outra vez governador Porque ninguém se perde no caminho da volta Ninguém se perde no caminho da volta Ninguém se perde no caminho da volta Ninguém se perde no caminho da volta